O Oifa está aqui connosco no MP4, está aqui em entrevista. Ela que é bem conhecida dos portugueses pelo seu hip-hop, tem participações com Dilema, por exemplo. Fala-nos um pouquinho dessas tuas participações com portugueses. Pois a experiência foi sempre muito boa. Ainda mais, salvávamos trabalhando com eles, o Puto Coque, que salvávamos trabalhando com Mindagape e com Dilema. Foi um pouco por essa relação que eu tenho com o Licor Café, que é a produtora do Puto Coque. Pois comecei a colaborar com estes grupos, começando a interessar-se e tal. Uma relação de amizade, sobretudo amizade. E vens aqui muitas vezes, a Portugal. Muito, passo mais tempo em Portugal que em Espanha, quase. A sério? A sério, a sério. A parte, Galiza e Portugal têm aí essa língua que vem da mesma língua, afinal, da mesma língua madre. É uma conexão, nota-se, que a gente tem muito a ver. E tu és de Vigo, é muito perto de Portugal. Sentes-te bem aqui. Qual é a razão de que tu passaste tanto tempo em Portugal? A razão é porque tenho muito mais bons festivais aqui, que na Espanha. Na Espanha é muita mais competência, ainda que no meu género não é demasiado, não? É muito difícil meter-se num cartel de rap, num cartel de hip-hop, é muito difícil. E aqui, pois, seja, tenho a vantagem de que ou estar relacionada com os dilemas, com os Mindhap e tal, pois, é um pouco mais doado nesse aspecto. Pero, bueno, é difícil de todas as formas, claro. Quando é que começaste a cantar? Não, não sei. Antes de falar, já cantava. Pero, profissionalmente, pois, tinha 18 anos, quando decidim que isto era o meu. Sempre, nunca deixei de cantar e nunca deixei de sonhar. Mas, digamos que a proposta surgiu cando eu tinha 18 anos, disso, já faz 7 anos, e, nada, é até agora, loitadmo. E o hip-hop? Por que hip-hop? Pois, a verdade é que eu, a minha nai, contame que cando estava diante da televisão, estava saindo um coro gospel ou qualquer coisa relacionada com a black music. Mas, não tenho influência nem na minha casa, nem das minhas amigas, nada mais que da televisão, e da radio, e dos discos, e todo iso. Pois, vou cantar unha que é moi especial para mim, que se chama Aún sigues os pasos. Aún sigues os pasos de unha sociedade de algo de la moda, tu forma de pensar, sufre por não sentirte igual, igual a os demais, exibe tus deseos, e deixe de levar. Tu queres triunfar ou não queres triunfar? Eu te lo ofrezco. Eu te lo ofrezco! licorcafé.com assim, a ver se se vê, licorcafé, se escreve assim, que há outros artistas também neste sello e, bom, temos a edição deste CD que está a venderse um CD recopilatório também aqui em Portugal e o meu disco, pois, em LP, também não tenho aqui para mostrar Formato vinil Formato vinil, sim Pois sim, na SFNAX, esse nome para aquele que, pois, não tenha prato, não tenha cartos, pois, pode descargalo em www.woiza.es Já agora, tens MySpace? Tens MySpace também Qual é? Woiza, ou seja, myspace.com barra Woiza Só? Só, assim Tenho sorte que é bastante difícil o nome Ola, eu chamo-me Woiza Estou aqui com vocês No estamos em MP4 No estamos em MP4 E vantamos a косmetidas